Então, uma boa noite, boa tarde, bom dia para todos, né? Que a paz de Jesus, nosso divino mestre, amigo, benfeitor, abençoe o coração de cada um de nós. Gostaria de agradecer os amigos aí de Vancouver pelo convite, é uma alegria estarmos juntos pelos laços do Espírito, por essas possibilidades que hoje a tecnologia nos traz e que estejamos mais do que unidos virtualmente, digitalmente, possamos estar unidos também pelos laços do coração para que o nosso espírito possa receber aí as benesses da amizade, da fraternidade, da sintonia no trabalho com Jesus, que são realmente alimento para a nossa alma. Eu me lembro sempre do capítulo 18 do livro Nosso Lar, em que André Luiz, dialogando ali com Lízias, com a Ana Laura, eles falam sobre o amor, o alimento das almas, esse amor fraterno, a amizade, a sintonia, como que isso, de fato, é sustentação para os nossos espíritos, para que possamos seguir adiante, confiantes, serenos, seguros, quanto ao trabalho que nos cabe realizar nos momentos difíceis de transição que estamos passando, que ainda veremos de passar, né? Lembrando dos primeiros cristãos que viveram lá os seus momentos muito desafiadores, talvez até mais desafiadores que os nossos, né? Com todas as dificuldades, os martírios, os sacrifícios, mas que iluminaram os séculos e a história humana com aquela força que os unia, que certamente era essa força da sintonia, do ideal em Cristo, da fraternidade, e dessa certeza que o Evangelho lhes trazia, né? A esperança, a fé no povo e o amor que o sustentava também. Então, é isso que nos cabe buscar para que, unidos, confraternizando, apesar da distância, cada um na sua frente de trabalho, cada um onde foi colocado pelo Senhor da vinha, que a gente possa trabalhar essa vinha para que ela possa, de fato, produzir os frutos do Espírito. Essa é a nossa meta. Então, a nossa gratidão, o nosso carinho pelo convite e possamos nos inspirar todos, né? E colher sementes proveitosas ao nosso coração. E, dentro da proposta que nos foi trazida, pensarmos o nosso papel enquanto espíritas nesse contexto de transição, né? Nesse período. Lembrando que, como bem Kardec vai definir, o próprio Cristo já nos trazia, quando nos fala das realidades da transição, lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, no chamado Sermão Profético, Jesus nos fala de alguns desses desafios que haveriam de ser vividos e nos traz orientações importantes que cabe a nós espíritas revisitar agora com as lentes que o Espiritismo nos traz. Então, como Kardec também frisava, e o próprio Cristo falando de um processo, nós estamos inseridos num processo, né? Não adianta nos prendermos a essa ou aquela circunstância apenas, é preciso enxergarmos, fazermos o esforço para entender o todo, para que possamos nos entender nesse processo com aquilo que o Espiritismo nos traz. Então, acho que o primeiro grande foco, né? O primeiro aspecto importante para analisarmos esse processo em que estamos inseridos, com mais clareza, sobre o que nos cabe fazer, é enxergá-lo do ponto de vista espiritual. enxergá-lo como quem enxerga a vida reconhecendo-se um espírito, não reconhecendo-se um corpo, não limitando o conceito, o entendimento de vida a um período muito breve de uma encarnação. que, como os Espíritos vão dizer, lá no Livro dos Espíritos, lá numa das questões em que tratam, inclusive, dos flagelos destruidores, questão 738 do A, eles vão dizer que a encarnação, uma existência, né, de uma criatura na matéria, é um relâmpago na eternidade. Então, nós precisamos entender essa dinâmica do processo regenerativo, dessa perspectiva, olhando como Espíritos, né, para que a gente consiga entender o processo de maneira mais abrangente, encaixar ali determinadas variáveis que são importantes para entendermos o que nos cabe fazer e para também mantermos, né, a confiança, a serenidade, a fé raciocinada que nos cabe manter para bem nos conduzirmos e, nesse processo também, ampararmos outros, aqueles que, muitas vezes, pela falta de alguns elementos de entendimento, acabam caindo, né, nas sombras da desesperança, do pessimismo, da revolta e etc. Então, esse eu acho que é o grande convite, olharmos para a vida e para as circunstâncias que vivemos como Espíritos, espíritas, ou seja, banhados pelo conhecimento do Espiritismo. E para ilustrar bem essa proposta, eu me recordei de um texto de Emmanuel numa obra que é uma parceria entre Emmanuel, Chico Xavier e Herculano Pires. Eles escreveram algumas obras como essas, obras de parceria. Nós temos Astronautas do Além, Diálogo dos Vivos, Na Era do Espírito e mais uma que agora o nome fugiu. São quatro, se não me engano. E é mais ou menos assim a estrutura da obra, né? Nós temos uma introdução, fala-se ali de um contexto que o Chico estava numa reunião com as pessoas e saiu determinado assunto de uma obra básica, uma questão do livro dos Espíritos, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e a partir disso Emmanuel traz uma ponderação, traz uma reflexão. Coloca-se essa mensagem de Emmanuel e depois Herculano Pires com o pseudônimo de Irmão Saulo, que era um pseudônimo que ele utilizava, ele traz a sua consideração também sobre aquela questão. E no Diálogo dos Vivos, um desses livros, no capítulo 21, nós temos lá o título, né? Renovação do Mundo. Esse processo de renovação, de transição, regeneração, enfim, os nomes são secundários, o que importa é entendermos a ideia. Estamos inseridos num processo que representa o fechamento de um ciclo para a abertura de um outro ciclo. por isso que não falamos de períodos ou não falamos de momentos específicos, de datas específicas, falamos de períodos mais ou menos abrangentes segundo as escolhas das criaturas. Porque, nesse processo evolutivo, quando pensamos individualmente ou coletivamente, o Criador e as leis divinas sempre levam em consideração também o livre-arbítrio relativo das criaturas. Então, um processo como o que vivemos, ele pode ser ampliado, dificultado, ele pode ser minorado, ele pode ser suavizado segundo as posturas coletivas que tomarmos. Porque a humanidade em si, ela é também uma individualidade coletiva, como os Espíritos trabalham muito. Nós temos os indivíduos, temos as individualidades coletivas, poderíamos pensar as nações, cada uma com as suas características específicas, e temos a humanidade terrestre como um todo, que é mais uma dessas individualidades coletivas na imensidão do universo de Deus, onde existem outras tantas infinitas humanidades como essa, também sujeitas a esse processo evolutivo. Então, há que se considerar essa flexibilidade, então estamos falando de um período, de um processo que delimita o fim de um momento da humanidade para a abertura para novos horizontes da humanidade, em termos de conhecimento, em termos de progresso, em termos de vivência mesmo. Então, essa lei de ciclos, ela está presente em toda a natureza, na natureza material mesmo, a gente vê essa lei de ciclos, quando nós vamos passar de uma estação para outra, essa mudança não se dá de um dia para o outro, você dorme naquela estação, no outro dia acorda na outra. Há um marco ali que se define meio que por convenção, mas as mudanças das características das estações, elas vão se dando num período mais ou menos longo aí, em que aos poucos vão se imprimindo as novas características da próxima estação. Assim também, no ciclo mais limitado aí do dia, o amanhecer, ele é um processo, ele não é de um instante para o outro, o sol aparece de pronto, vai se construindo esse amanhecer. E a gente vê isso nas próprias lições de Jesus, muitas vezes Jesus nos falou desses ciclos com determinados momentos de aferição de valores. São as chamadas parábolas ou falas escatológicas de Jesus. O nome é esquisito, mas vem do grego, escatos, significa fim dos tempos. Então, aquela ideia que a gente vê no Evangelho, o fim dos tempos, a ideia é que nós temos tempos, períodos, momentos, finda-se um tempo e inaugura-se um novo tempo, ou seja, um novo modo, um novo estado de coisas. Então, se trabalha por ciclos. E ao final de cada ciclo, de cada tempo desse, nós temos um momento de aferição, de valores, de separação. Então, algumas parábolas que trabalham isso, Mateus 13, por exemplo, a parábola do trigo do joio, é uma parábola escatológica, porque o Cristo nos fala de esperar um determinado tempo, quando esse tempo vai chegando ao fim de um ciclo, então tem a ceifa, e aí há a separação do joio e do trigo. Então, o que é o joio e o trigo? Podemos entender em várias perspectivas, nós poderíamos representar, por exemplo, por valores, os valores que não continuarão nesse novo estado de coisas e os valores que serão mantidos nesse novo estado de coisas. Valores sociais, valores da sociedade. Poderíamos entender o joio e o trigo como isso, o trigo como aquilo que já se harmoniza na sociedade com as leis divinas, que já se aproxima, e o joio como aquilo que ainda se afasta e vai sendo aos poucos, digamos, separado e vai sendo aos poucos retirado. A gente vê isso, Kardec vai tratar disso no livro dos Espíritos, por exemplo, quando vai tratar da lei de progresso, quando ele trata das questões 793 em diante, 792 em diante, ele fala do progresso das civilizações, ele fala do progresso das legislações, das leis, e ele vai falando que tudo aquilo que não se harmoniza com as leis divinas é instável, civilizações, povos vão passando, ou seja, os seus ciclos vão se encerrando e o que era bom daquilo vai sendo mantido para os futuros ciclos, isso quando pensamos em ciclos mais curtos. Agora, se pensarmos em termos da humanidade como um todo, é num ciclo como esse que também estamos inseridos, e estamos chegando aí no momento de ceifa, de aferição de valores. O joio e o trigo poderemos entender também num certo sentido, o joio como aqueles espíritos ainda muito relitentes, muito rebeldes às leis divinas, que serão readequados em outras escolas planetárias onde poderão melhor continuar o seu progresso evolutivo. É, na verdade, um gesto de amorosidade do tutor divino que adequa as necessidades do espírito às escolas em que eles estarão. Então, Kardec nos fala disso, os espíritos nos falam disso de um modo geral, alguns espíritos serão convidados, serão realocados em outros locais para darem prosseguimento ao seu processo evolutivo, enquanto que aqueles que já estão minimamente voltados para a melhoria de si mesmos, para a transformação de si mesmos, haverão de continuar aqui. Então, Kardec até fala não são só espíritos superiores ou bondosos que haverão de ficar. São aqueles que estão minimamente dispostos à renovação, à transformação, à superação. àqueles absolutamente cerrados, por misericórdia divina, é preciso entendermos isso, não é punição, por misericórdia, é readequação da escola. Se o aluno não está acompanhando aquela série, de que adianta ficar ali naquela série se ele prejudica os outros e ele mesmo não está usufruindo das condições. Então, há uma readequação. Então, o joio e o trigo ali a gente pode entender de várias maneiras, mas o importante é entender que existem esses processos de aferição. E para entendermos esse todo, precisamos olhar a vida, analisar as circunstâncias desse duplo ponto de vista, seres encarnados, mas reconhecendo nos espíritos, vendo a realidade espiritual. Então, esse é o aspecto que essa mensagem vai trabalhar. Então, o título da mensagem de Emmanuel, embora o capítulo seja na renovação do mundo, cada mensagem, a de Emmanuel e a de Herculano, tem um título particular. E a de Emmanuel se chama dupla renovação. Dupla renovação. E é interessante já pensarmos nesse título, né? Por que ele vai falar dupla renovação? Por quê? Ao longo da mensagem veremos, ele vai nos convidar a pensar esse processo nessa interação com os dois mundos aí, ou as duas humanidades, a humanidade dos encarnados, da qual agora fazemos parte e a humanidade dos desencarnados. Não há como entender essa dinâmica do processo regenerativo, né? Sem entender essa inter-relação entre essas duas humanidades que, como diz Kardec várias vezes na codificação, a todo momento estão se influenciando reciprocamente. Sem entendermos, por exemplo, o fluxo que se dá entre essas duas humanidades. Fluxo que, como veremos, se intensifica em momentos de regeneração, adquire características especiais em momentos de transição. Por isso, Emmanuel quer nos convidar aqui, desde o título, a analisar essas circunstâncias com essa ótica. Estamos encarnados, mas não esquecemos que temos que olhar por esse duplo ponto de vista do ser encarnado e também do ser espiritual que estamos momentaneamente encarnados. E aí ele começa a mensagem dizendo assim, época de transição, entre aspas, esta é a legenda que repetis frequentemente para definir a atualidade terrestre, em que surpreendeis a cada passo larga fieira de ocorrências inusitadas. Então, quanto mais se intensifica esse processo, a gente vai entrando numa fieira de acontecimentos inusitados. é natural, faz parte desse processo de mudança. Quando se intensifica o processo, algumas coisas começam a aparecer de maneira mais insólita, de maneira antes não intensa. O próprio processo, por exemplo, do advento do espiritismo, se deu algo nesse sentido. A mediunidade, por exemplo, existiu desde os primórdios da civilização, da humanidade, desde que há seres aqui, despertando ali para a razão, para os primeiros raciocínios mais elaborados, já existia esse processo de intercâmbio com o mundo espiritual. Então, é tão antigo quanto o mundo. Agora, não é possível negar que, a partir do advento do Consolador, houve uma universalização desse processo, houve uma ampliação desse processo, atendendo a um propósito, que é o quê? Digamos assim, fermentar o processo regenerativo, intensificar, ou seja, essa relação mais direta entre os dois planos da vida, vinha preparar, vinha estimular esse processo transformador. E é isso que os espíritos vão nos dizer quando eles falam das finalidades daquela universalização da mediunidade, que começa ali mais com os fenômenos materiais, visando chamar a atenção para depois se focar mais nos efeitos inteligentes, tinham um objetivo ali, os espíritos deixam isso claro, são chegados os tempos, ou seja, nós recebemos aqui orientação dos altos comandos do universo, partindo do Criador e do Cristo aqui na Terra como governador espiritual, eram chegados tempos de mudança. Então é como que essas portas, esses véus que nos separavam de maneira mais, digamos assim, limitante entre esses dois mundos, eles como que foram sendo rasgados, desvelados, essas portas foram sendo abertas. É interessante isso, algo que estava previsto lá atrás. Lá no Antigo Testamento nós já temos isso. O profeta Joel, por exemplo, no capítulo 2, versículo 28, nós temos uma frase que é muito conhecida, que é aquela frase assim, naqueles dias, a que dias o profeta se refere? Aqueles dias representando aquele período de transformação mais intenso, o fechamento de um ciclo e a abertura de um outro, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. O que que é essa fala do profeta? É uma maneira simbólica de fazer uma referência à mediunidade. Tanto é assim que no livro O Consolador, na questão 382, pergunta para Emmanuel qual a definição de mediunidade? E ele diz assim, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador atualmente em curso na Terra. Então, para definir mediunidade, Emmanuel recorre à definição a fala do profeta Joel como a dizer assim, com o Consolador chegaram-se aqueles dias. É como se ali se iniciasse o processo que está concretizando-se ao longo desses dois séculos aí que já, um século e meio já vivido e mais algum tempo que haveremos de viver esse processo. Então, veio a mediunidade com essa ideia de intensificar. Por isso que Emmanuel está falando aqui. Começam a acontecer coisas que não seguiam assim ou não aconteciam num ritmo mais normal, no meio ali do ciclo. Quando a gente chega no fechamento, as características começam a se expressar de maneira mais clara. Aí ele prossegue. Conflitos, desencarnações em massa, acidentes enlutando, enlutando, perdão, almas e lares, desvinculações violentas, dramas no instituto doméstico, processos obsessivos culminando com perturbações e lágrimas, moléstias de etiologia obscura, incompreensões. Então, é como se os sintomas fossem se pronunciando de maneira mais intensa, pronunciando também uma cura que vai se alterar. é como se o velho edifício fosse mostrando ali, seus últimos suspiros fosse mostrando a sua fragilidade, começassem as coisas a ruir. E esse não é um processo de um modo geral muito simples, muito indolor, muito sereno. Qualquer reforma passa, especialmente no momento mais intenso ali, por essas dificuldades, incômodos. Ele vai dizendo aqui, é como se esses sintomas se intensificassem justamente também para fazer ver a necessidade de mudanças. Kardec chega a falar isso no livro dos espíritos, os espíritos também, por vezes o mal adquire uma feição mais intensa, justamente para se fazer mais clara a necessidade do bem, ou a necessidade de mudanças. Então, Emmanuel está destacando esses processos que, se vistos apenas do ponto de vista material, muitas vezes a gente vai se prender ali na incompreensão, a gente não vai conseguir, diante dessas circunstâncias, transcender um pouco isso, claro que muitas vezes vivenciando ali as dores do processo, as dificuldades, as lágrimas, mas sem perder a fé, sem perder a esperança. Por quê? Conseguimos ver mais além, conseguimos ver do ponto de vista espiritual, as finalidades por detrás disso, conseguimos entender que a morte não cessa a vida, a vida segue triunfante, a gente vai entendendo até aquilo mesmo que parece sem explicação, como os chamados flagelos destruidores, que é o que os espíritos vão tratar na questão 737 e em diante. A lei de destruição, se enxergamos a vida apenas com os sentidos estreitos do corpo, os sentidos aqui sensoriais, não encontramos explicação para determinadas ocorrências, mas quando transcendemos, mudamos o ponto de vista, como diz Kardec, um dos textos mais felizes de Kardec é o ponto de vista, no capítulo 2 do Evangelho do Segundo Espiritismo, em que ele vai falar disso. Quando você olha de cima, sobe em pensamento, a partir dessas compreensões que o Espiritismo traz, as coisas vão se explicando. A lei de destruição que parecia sem qualquer sentido ou explicação, você vai entendendo que há uma finalidade por detrás e que ela acelera determinados processos de mudança que, não fosse ela, demandariam séculos. Mas aí, alguém poderia pensar, mas não tem outros meios de acelerar esse processo que não por essa via mais enérgica? Kardec fez exatamente essa pergunta. É a questão 738. E então, os Espíritos respondem a Kardec, claro que tem. E ele usa isso todos os dias, como? A revelação espiritual. O conhecimento que já veio para vocês. Moisés já veio, Cristo já veio, a doutrina espírita já veio. Com que finalidades? Intensificar essa transformação. Mas, dizem eles, a humanidade reluta, postega, faz curva, dá volta, e aí, vez por outra, até mesmo por sua própria negligência, por sua própria incúria, ela cria, no mecanismo da lei divina, processos que aceleram esse despertar. Então, é isso que os Espíritos estão dizendo lá, e que Kardec, olha, Emmanuel aqui também, está reforçando para nós. Começam a aparecer essas vias, esses detalhes mais enérgicos, mais chamativos, justamente, para nos despertar. e ele prossegue, forçoso a observar, no entanto, que o plano físico e o plano espiritual que se lhe segue, reagem constantemente um sobre o outro. Esse é um ponto importante, e que agora, até nesse período que estamos vivendo, numa dessas circunstâncias de despertamento que estamos vivendo, que é essa experiência da pandemia, esse convite a estarmos aí mais reflexivos, mais em nossos lares, para pararmos e meditarmos, enquanto indivíduos e enquanto sociedade. No modo de vida que vínhamos cultivando, na velocidade, naquela dinâmica de vida que a gente vinha cultivando, em relação ao planeta, por exemplo, exaurindo o planeta, o modo de vida ainda muito voltado para a materialidade, etc. Então, esse momento reflexivo que nós estamos vivendo, a gente tem percebido, tem ouvido, a gente que é médium também percebe como que, no sono, a gente está percebendo uma atividade mais intensa. Na mediunidade mesmo, a gente vai percebendo com a sensibilidade como que, realmente, processos de interação entre as duas esferas estão se dando de maneira mais intensa, o próprio sono tem sido um sono mais intenso, as atividades por lá, e aqui já fica, para nós, espíritas, uma orientação diante desses momentos, importantíssimo, o cuidado com a vida de vigília, para que o cuidado com a vida em sono, ou nossa atuação durante o sono, esteja preservado, porque a gente precisa lembrar que um terço ou um quarto, depende do quanto cada um dorme, mas, geralmente, um terço ou um quarto da nossa vida, nós passamos no mundo espiritual, estando encarnados no mundo espiritual, e a gente vai desperdiçar esse tempo, a gente vai achar que a gente não faz nada lá, que a gente... Então, assim, é preciso muita atenção, muito cuidado com a vida de vigília, que é o melhor recurso para que a vida, a atuação durante o sono esteja bem equilibrada. Quantos exemplos a gente não tem disso em André Luiz? De indivíduos que já estavam envolvidos com cursos no mundo espiritual, mas que, pela invigilância durante o dia, faltavam nos cursos, começava lá 300, chegava na hora da reunião, cadê aquele monte faltando, aí o André vai junto com o benfeitor atrás para ver o que está fazendo. Aí um lá falou mal de um indivíduo que estava desencarnado, o indivíduo foi tirar contas com ele durante o sono, ele ficou preso, não pôde ir na reunião. O outro lá, em vigilância com as emoções e os pensamentos, quando o André Luiz chega lá, ele está envolvido com alguns espíritos femininos lá, num processo lá de prazeres e tal, e o André Luiz fica, não vamos levar eles, não vamos, não, é a escolha de cada um. Ele não cuidou durante a vigília de manter o equilíbrio, a sintonia, a harmonia, durante o sono ele expressa isso. Então, fica aí uma sugestão, uma recomendação no livro Instruções Psicofônicas, que é um livro que gosto bastante, que foi organizado por Arnaldo Rocha, mas é um livro de psicofonias obtidas pelo Chico, que foram transcritas. São dois, na verdade, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. São obras fantásticas. No Instruções, tem uma mensagem que se chama Além do Sono, e é do Espírito Calderaro, o mesmo Calderaro lá do livro No Mundo Maior. Então, fica lá a sugestão para que leiam essa mensagem, para que entendamos melhor o que deve ser esse nosso cuidado para com a vida em desdobramento durante o sono. A importância da preparação para o sono, da prece, a leitura, o cuidado ao longo do dia, porque em momentos como esse, em que, como Emmanuel está aqui nos dizendo, essa interação entre os dois planos se intensifica, espíritos estão sendo auxiliados, espíritos estão ainda elaborando contra o progresso, isso tudo se intensifica, é preciso como nunca que estejamos, especialmente os médiuns também, estejamos serenos, estejamos preparados para trabalhar de lá também. Se estamos limitados aqui, em termos de deslocamento no mundo, em espírito não estamos, em espírito podemos rodar para todo lado e eles contam conosco. Em momentos como esse, de intensificação, são grandes os trabalhos realizados. e como eu dizia, é interessante, porque você vê notícias saindo até em sites que não olham a coisa dessa perspectiva espiritual. Muita gente falando que os sonhos estão mais intensos, mais vívidos, e aí a pessoa associa isso apenas às questões do estresse, desse momento, da dificuldade, mas claro que há questões espirituais aí, é claro que tem essas questões espirituais envolvidas também. Então, Emmanuel está nos falando aqui e cabe nos manter essa atenção. Aí ele prossegue, criaturas desencarnadas atuam no ambiente dos companheiros encarnados e vice-versa, e vice-versa, ou seja, troca. E se vos reportais ao término do segundo milênio, então aqui ele está falando do término do segundo milênio, e nós estamos ainda vivendo esse processo, estamos continuando esse processo ao qual ele se reportava ali no final do segundo milênio. Então, e se vos reportais ao término do segundo milênio de civilização cristã em que vos achais com a expectativa e o entusiasmo de quem se vê à frente de uma era nova, então há essa esperança, há essa expectativa, as mesmas circunstâncias se verificam na espiritualidade. Eles também trabalham intensivamente para que isso se dê, mas lembrando, o postergar ou apressar disso depende do todo, de nós todos enquanto individualidade coletiva. Entre aqueles que aspiram obter o retorno à Terra expressando propósitos de autoburilamento em nível mais alto de evolução. Então, o que ele está dizendo? Que tem muitos espíritos ansiosos por aproveitarem esse momento na Terra de maiores lutas, de maiores desafios para viverem em uma encarnação de autoburilamento. que estão rogando, que estão pedindo espíritos como nós que vêm de um passado de tropeços, de vacilos e que rogam e temos a certeza nós estávamos lá alguns anos atrás rogando, clamando a oportunidade de enfrentar essas lutas, de enfrentar esses desafios com a consciência do que isso gera para o espírito. Porque a gente precisa pensar assim, eu me lembro daquela questão do livro dos espíritos que Kardec fala da escolha das provas e aí ele pergunta assim, tá, mas se o espírito participa da escolha das provas, não seria natural pensar que ele vai escolher as mais fáceis? E aí os espíritos respondem assim, do vosso ponto de vista pode parecer, mas com a morte cessam essas ilusões e o espírito vê as coisas de uma maneira muito diferente. Então, ele vê lá aquela enfermidade desafiadora como a benção divina, a benção divina para ele depurar ali muito do ímpeto do passado, da impulsividade, da impaciência, ele vai trabalhar ali naquela enfermidade que vai conclamá-lo a humildade, a serenidade, a resignação, passar por um reverso financeiro, uma situação no mundo mais difícil em termos de recursos materiais, assumir uma tarefa difícil, uma tarefa desafiadora que vai consumi-lo, seja no campo da política que é uma tarefa difícil, seja no campo social, seja numa tarefa numa experiência religiosa, uma tarefa de divulgação, enfim, coordenar um trabalho que vai tomar dele o tempo que vai consumi-lo, aquela vida difícil com muitas requisições, muita incompreensão muitas vezes, mas é ali que ele vai trabalhar o orgulho do passado, a necessidade do aplauso para servir, servir com Cristo. então assim, a gente precisa entender isso, e a Manu está falando, tem muitos Espíritos aqui rogando para voltar nesses momentos, e aí ele prossegue, é por isso que legiões enormes de irmãos domiciliados no mais além vêm solicitando desde algum tempo reencarnações difíceis, olha o que a Manu está dizendo, legiões enormes vêm solicitando reencarnações difíceis. Então assim, se a nossa reencarnação está desafiadora, e se vai ficar ainda mais, pode ficar, pode melhorar um pouquinho, enfim, mas se está difícil, lembra disso, lembra disso, faz um esforço, e volta, porque esses compromissos estão no seu coração, estão na sua consciência. será que nós não éramos um desses irmãos aqui, das legiões enormes de irmãos solicitando reencarnações difíceis? Portanto, se a luta se intensifica, bendigamos, bendigamos, entendamos as circunstâncias difíceis, os momentos de sombra como aqueles mais propícios para o florescimento da luz e da virtude. A humildade, ela só encontra realmente a sua grandeza quando ela é cercada por aquilo que presta. Assim também a paciência, assim também a caridade, assim também o perdão. Percebe? Então, essa é a ideia que ele está dizendo. Então, solicitando reencarnações difíceis. Ele começa a listar alguns dos exemplos de reencarnações difíceis. Testemunhos acervos de aperfeiçoamento íntimo. Então, às vezes, não precisa ser grandes coisas, não, no mundo. Às vezes, é aquela família, aquele núcleo familiar que vai ser um testemunho acervo de aperfeiçoamento íntimo. Esses dias mesmo eu estou relendo o livro Há Dois Mil Anos, o exemplo de Lívia. Que vida, que inspiração, que fortaleza daquele coração. E é por isso que Emmanuel está até hoje correndo atrás, tentando alcançar, porque ela expressou uma grandeza ali, encontrando forças aonde? No Cristo. O Cristo alertou, o Cristo a preparou e falou para público também, você também tem oportunidade, soa para o teu espírito um minuto glorioso, se quiseres usá-lo daqui por diante para convertê-lo num cântico de humildade de fé na eternidade. Mas ele seguiu pelo caminho do orgulho, ela seguiu pelo caminho da renúncia. E aí ela sublimou-se e ele depois também está aí na luta, está aí há milênios, há séculos, trabalhando intensivamente pela sua regeneração, pela sua redenção, esse espírito ao qual hoje nós agradecemos tanto. Ele teve a coragem de abrir esse seu pretérito, revelar os seus tropeços, e é bonito no prefácio como ele fala, a gente até emociona, ele fala, eu não consegui ver a sua grandeza, quando ele fala da esposa, tipo assim, me desculpe, eu não consegui ver a sua magnificência. E esse espírito agora, esse carinho, esse amor profundo por essa que é a sua benfeitora, que é a sua inspiração. Então, ela ali viveu um testemunho acerbo de aperfeiçoamento íntimo e venceu. Então, quantos corações não vão estar aí no âmbito da família, com dificuldades, tendo ali de viver, muitas vezes, a incompreensão na sua busca de fé, na sua busca espiritual, mas Joana de Cusa também a gente lembra, a gente lembra de Quinto Varro, no livro Ave Cristo, que é belíssimo também, quando o próprio filho, aquele amor pelo filho espiritual e o filho espiritual naquela relutância, em acolher aquele amor, mas servindo, esses espíritos se engrandecem. O que mais ele coloca aqui? Tempo curto no veículo físico, de modo a complementarem tarefas inacabadas em diversos setores da experiência humana. Olha que interessante, Emmanuel está falando que tem muito espírito pedindo tempo curto, vai lá, só para arrematar algumas coisas, para voltar, porque é a proposta reencarnatória. E, às vezes, a gente fica aqui, olhando, sem entender o porquê, mas a gente tem que passar, enfim, a entender a vida enquanto espíritos e que a vida real é lá, a vida real é lá. Tem até aquela passagem no Evangelho sem Espiritismo, se fosse um homem de bem, teria morrido, porque nós ainda enxergamos a desencarnação como algo ruim. Claro que a desencarnação buscada fora de prazo é algo muito triste, lamentável, o espírito cria muitas complicações para si, mas a gente precisa entender, olha as possibilidades que o espírito tem lá fora da matéria, olha quantas possibilidades, e até o Raul até que brinca, nós somos os vivos, eles os mortos, eles volitam, passam parede, vêm através de parede, transmitem o pensamento, e eles são os mortos e nós somos os vivos. Veja como a gente ainda mede tudo pela via corporal, a gente analisa tudo do ponto de vista do corpo, é a mesma coisa que os espíritos falam quando estão tratando com Kardec dos flagelos destruidores, e eles falam assim para Kardec, como vocês veem tudo do ponto de vista corporal, isso parece assim muito complicado para vocês, parece uma coisa sofrida, grandiosa demais, mas lembrem-se, os espíritos são o objeto da solicitude de Deus, os espíritos, se o criador divino entende que para ele é melhor trocar de vestimenta, se isso é melhor para o benefício, para a saúde, para a renovação do seu filho, que é o espírito, assim ele propiciará, assim ele permitirá, então eles fazem até a comparação, comparação forte, Deus como general, e aí a encarnação como uma luta, uma guerra, e que o que equivale mais, proteger apenas o uniforme ou proteger o soldado, o soldado vir chegar bem, ele fala, o soldado é o mais importante, o uniforme é o corpo, às vezes o corpo perece para que o soldado, para que o soldado da luta divina pelo progresso e pela vitória sobre si mesmo siga adiante, renovado, melhor, aperfeiçoado, então, essa é a ideia, aí mais um exemplo, presença ligeira, junto de seres queridos, a fim de chamá-los à consideração da vida superior. Olha isso aqui que interessante, espíritos solicitando uma presença ligeira, desencarnam brevemente para quê? Para que a partir daquele processo ativem naqueles seres amados uma busca transcendente, que antes daquilo não estavam tendo, estavam vivendo uma vida muito voltada para a matéria, o espírito se propõe a passar um breve estágio aqui e logo volta para que a partir daquela experiência desafiadora, o ser amado, o pai, a mãe, possa pensar, mas será que a vida é só isso? Será que a vida se resume a isso? Será que o ser que eu tanto amei aqui foi embora mesmo, está perdido para sempre? Então, quantos seres não chegam assim na casa espírita? Quantos corações não chegam por essas vias no espiritismo? Porque um ser passou brevemente ali, um filho, uma pessoa querida, e aí ele pede e aí ele, naquela situação, fala, onde eu busco? Apoio, sustentação? Encontra o espiritismo. E ali, muitas vezes, esses corações vão desenvolver um trabalho intenso no espiritismo, um trabalho intenso de melhoria de si mesmos. Aí chega no mundo espiritual, o filho vai perguntar assim, e aí, você achou, qual foi o resultado da minha desencarnação precoce? Você achou que foi ruim ou que foi bom? Aí o espírito vai chegar no mundo espiritual lá, cheio de realizações, cheio de transformação. Ele vai falar assim, obrigado, Senhor. Vai falar o quê? Louvado seja Deus que te chamou antes porque me despertou. Então, percebe como que a visão espírita e essa visão que a gente precisa transmitir, levar adiante com a postura nossa de serenidade, de confiança diante dos testemunhos, como que essa visão, ela ao mesmo tempo que consola, ela estimula, ela impulsiona, ela abre horizontes, ela traz sentido para a vida. Essa é a ideia, então, é bonito entendermos a vida na interação entre esses dois planos, porque se olharmos só daqui, não entende, não fecha a equação, porque a vida não é isso, não é só isso, né? O que mais? Mais um exemplo, Ou empreitadas de serviço moral para liquidação de empreendimentos redentores, largados por eles nos caminhos do tempo. Então, aquelas vidas, aquelas grandes empreitadas de trabalho moral. É a mediunidade ali com sacrifício, assumir a dirigência de um trabalho ali com muitas lutas, muitas dificuldades, materiais e tal. É a empreitada, né? A empreitada na divulgação. São trabalhos, atividades que muitas vezes lá atrás deixamos incompletas e que agora solicitamos a oportunidade de retificar e levar adiante. Então, bendigamos a luta, bendigamos os desafios, porque, no fundo, no fundo, se buscarmos, revisitarmos nosso coração, nossa consciência, lembraremos dos elementos centrais, das propostas ali, centrais, fundamentais da nossa encarnação. E aí ele prossegue. Para isso, tentam aproveitar-se da última, vigésima parte do segundo milênio. Então, ele está fazendo uma referência ali ao tempo sobre o qual ele escrevia. Mas isso segue em curso, naturalmente, né? Aqui nos referimos para encerrarem o balanço das experiências menos felizes que lhes dizem respeito nos séculos últimos. Em outras palavras, Emmanuel está dizendo assim, por que esse momento parece de maiores lutas, de maiores desafios? Porque muitos espíritos estão encerrando processos de depuração, processos de trabalho, de resgate, de coisas que vinham há séculos e que solicitaram e que solicitaram esse momento de fechamento de ciclo que já é por si mais agitado, mais propício para essas lutas mais intensas, solicitaram a oportunidade de reencarnar nesse período para fechar esse balanço preparando-se para novos tempos, para uma nova era, para novos horizontes de evolução. E aí ele diz, perante a vida maior, então, agora a perspectiva deles que vêm lá, da vida maior, quase tudo aquilo que vedes presentemente em matéria de agitação ou desequilíbrio, nada mais significa que a movimentação mais intensa de vastas coletividades que retornam à esfera física em regime de urgência no intuito de conseguirem retoques e meios com que possam abordar os tempos novos em condições mais dignas de trabalho de progresso. O que ele está dizendo? Nesse momento se intensifica o fluxo. Por isso que mais gente volta, mais gente vem, porque é o momento. Alguns tendo ali uma última oportunidade de uma determinada abertura, com experiências muitas vezes difíceis, dolorosas, em que muitas vezes resistem, serão convidados, relocados a outras experiências, em outros órbitos, como aconteceu no início da Terra, digamos assim, no início da Terra, não, como aconteceu, digamos, naqueles milênios ali que antecederam a vinda do Cristo com a vinda dos nossos irmãos que vieram de capela, como Emmanuel nos trabalha no livro A Caminho da Luz. São espíritos que, quando o orbe lá onde viviam chegaram a um momento similar ao que a Terra agora vive, relutaram, e foram então relocados e trouxeram muito do que já haviam adquirido, contribuindo com o progresso da Terra, da humanidade terrestre. Então, nesse momento, se intensifica esse fluxo, e é justamente por meio desse fluxo também que a espiritualidade superior tem o principal controle da condução do processo, porque quem escolhe quem encarna e quem não encarna é lá em cima, quem vai definir esse fluxo vai poder, digamos assim, intensificar a atuação aqui, ali. Então, a gente não pode esquecer nunca disso, o Cristo como planificador desses processos de troca entre os dois planos. Então, ele está percebendo ali que num determinado recanto do orbe está faltando atuação nesse sentido, ele envia espíritos ali que vão atuar nesse sentido. Ele está percebendo que está faltando ali atuação naquele outro aspecto, naquela outra frente, ele manda encarnar, envia ali para encarnar espíritos que trabalham naquela frente. por meio disso, o alto vai regendo esse processo, claro, sem tolher também a liberdade, o livre-arbítrio das criaturas, mas quem detém o controle disso tudo é o regente, é o Cristo, através dos seus prepostos, que conjuga quem vai voltar, quem não vai voltar, quando vai voltar, onde vai voltar, em que circunstâncias vai voltar, aí eles vão regendo para ir conduzindo esse processo. perante a vida maior, tudo aquilo que a gente vê agora, dificuldade, tudo está sob o controle, sobre a operação amorosa, justa, sábia, misericordiosa, do Criador e do seu maior representante na Terra, que é o Cristo. E aí ele traz algumas orientações para nós, para nós que conhecemos essas variáveis, que conseguimos acessar essas perspectivas, o quanto não nos cabe em termos de atuação consciente nesse momento, para colaborar com a espiritualidade superior, não entrando nessas sintonias, nos esforçando por sermos aqueles que, como Kardec vai definir no livro A Gênese, quando ele trata desses sinais dos tempos, lá no capítulo 18, e da nova geração, ele vai falar do papel, digamos assim, do espírita, ou do papel daquele que está de posse desse conhecimento, o papel que ele deve ter de colaborar com essa regeneração. Como? Começando acima de tudo por si mesmo, começando acima de tudo pela transformação da sua própria vida íntima. O Emmanuel mesmo vai ter uma mensagem muito interessante, uma outra mensagem, que está no livro Esperança e Luz, no capítulo 3, chama As Sentinelas de Luz do Santuário. É uma mensagem muito interessante em que ele faz uma abordagem quase que profética, porque o que ele descreve lá é muito o que se vive hoje. Ele fala das questões sociais, políticas, do óbvio, nesse processo de transição, mas ele fala do papel dos espiritualistas e dos espíritas mais propriamente de manter essa luz acesa. O papel desse trabalho do homem interior, daqueles que, em se dispondo de fato a apresentar numa sociedade em transição, os valores que marcarão a sociedade do povo vir e quais são esses valores? Os que o Cristo nos representou? Esses, diz Emmanuel, serão mais propriamente os engenheiros sociais, ele diz, entre aspas, ou seja, aqueles que estão contribuindo com a espiritualidade para ir dando forma, para ir dando características, bases, daquilo que será essa sociedade do povo vir. Ele fala que a grande transição que estamos passando, nessa mensagem, ele menciona, é a transição do cidadão da pátria apenas para o homem fraterno do por vir. Então, nós estamos, aos poucos, nos desconectando apenas das restrições exteriores, das definições exteriores aqui na matéria, para irmos cada vez mais nos identificando como o homem fraterno, ou cidadão celestial, não cidadão apenas terreno. Essa é a ideia. E aí, Emmanuel traz aqui algumas orientações que vão muito na linha daquilo que Kardec vai apresentar acerca do papel da nova geração, que ele fala tanto lá no capítulo 18 do livro A Gênesis, como também no livro Obras Póstumas, quando ele trata da regeneração da humanidade, ele fala muito das características dessa nova geração, que não tem a ver só com idade física. A nova geração não são só os seres que vão ou que estão reencarnando agora. Por nova geração, entenda-se, espíritos renovados. Essa é a ideia de nova geração. Por isso, os que já estão encarnados há um tempo podem ser nova geração. Como? Imprimindo essas características e essas marcas em si. Características que o Cristo nos revelou como referencial que é. Então, nesse último parágrafo da mensagem, Emmanuel diz assim, mantenhamos-nos prudentes. Isso aqui é muito importante nesse tempo, especialmente para nós espíritas. Nós precisamos, como nunca, revisitar e abraçar o bom senso kardeciano. A prudência, o discernimento, a reflexão, a fé raciocinada. Porque em momentos como esse, o Cristo nos avisou isso, Kardec nos avisou isso do Evangelho segundo o Espiritismo, pululam entre encarnados e entre desencarnados falsos profetas. Aqueles que vão querer levar para lá, para cá, que se colocam como aqueles que atuam em nome do alto, em nome divino, mas cujos frutos, cujas obras revelam que não. Então, por exemplo, é comum, nesse tempo, um monte de mensagem mediúnica, principalmente nos momentos de crise, começa a surgir, isso começa a circular, você lê um parágrafo da mensagem, você fala, não é possível que a gente está compartilhando algo como isso em nome do Espiritismo. Não é possível. Por isso Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 3, da primeira parte, ele fala dos tipos de Espíritas. Ele fala lá o Espírita fenomênico, o Espírita imperfeito, o Espírita verdadeiro, e aí ele põe um quarto tipo, é o Espírita exaltado, que ele diz assim, é o que mais complicações gera para o Espiritismo, mais do que os adversários. Por quê? Por causa dessa postura irreflexiva, de agir no impulso, de não maturar as coisas, de não refletir, de sair compartilhando tudo, de falar que o Espiritismo é isso quando não é isso, ele cria, né, uma visão do Espiritismo completamente deturpada. Isso cria resistências, cria barreiras. Então Kardec fala, Espírita exaltado, é um dos maiores escolhos, e a gente não pode entrar na linha dos Espíritas exaltados. Por isso ele está dizendo, mantenha-nos por dentes, seguimento, bom senso, reflexão, revisitemos o livro dos médiuns, leamos com ponderação tudo aquilo, revisitemos o Evangelho, quais os critérios para reconhecer a característica de um Espírito, a linguagem, o teor, a substância, né, quais as características para reconhecer um verdadeiro profeta, se a mensagem procede de um Espírito realmente bem feitou, está tudo lá. Como se reconhece a árvore? Pelos frutos. Quais os frutos? Fala de amor, caridade, bem, né, tem consciência, tem coerência, não tem misticismo exagerado, não tem, né, coisas assim, muito, muito fantásticas, né, não tem devaneio. Isso é muito importante em um momento como esse. Nós, Espíritos, precisamos como nunca estar conscientes para apresentar o Espiritismo naquilo que ele é, né, com grandeza, essa magnificência que é a obra kardeciana para que ela possa alcançar os corações também sensatos, né, que vão entender a proposta do Espiritismo. Então, ele põe, mantenhamos-nos prudentes, abstenhamos-nos de agravar dificuldades, no momento já tão polarizado, com tantas dificuldades, sejamos nós os que apresentemos outra face, onde outros não têm conseguido manter a paciência, façamos o possível para sermos os pacientes, onde outros têm se digladiado, façamos o possível para ser as pontes de contato, em vez de sermos portas fechadas, muros, sejamos pontes, sejamos aqueles que pacificam, a gente se recorda aqui da frase de Francisco de Assis, né, que é bem o espírito da fala de Jesus, o cristão apresenta uma outra face, onde o mundo apresenta as velhas faces de sempre, do egoísmo, da indiferença, da mágoa, do melindre, o cristão é chamado a não agravar o problema, pelo contrário, a apresentar uma outra face, a face do perdão, do bem, da humildade, da compreensão, então onde outro está falando mal de um, exaltemos os aspectos positivos daquele um, mudemos a conversa de rumo, então não agravar, já tem tantos problemas para resolver cada um internamente no seu coração, se a gente cria problemas desnecessários, agrava esse clima tenso já muitas vezes, né, não tem sentido, evitemos a formação de problemas orando e construindo, seja nos obstáculos que nos atingem, seja nas inquietações que assaltem os outros, por quê? Em adotando uma postura de equilíbrio, de harmonia, em trabalhando internamente as minhas dificuldades e me acerenando, eu estou automaticamente fazendo o principal trabalho talvez que eu possa fazer, né, a principal obra a realizar, nunca podemos esquecer, é nós mesmos, somos nós mesmos, em fazendo essa bem, tudo mais decorre disso, Emmanuel mesmo vai dizer, serenidade em nós é segurança nos outros, então se eu estou trabalhando bem comigo, eu automaticamente estou irradiando segurança, confiança, eu estou, se eu estou vivendo bem o testemunho, eu estou chamando outros a viver também, eu estou, eu estou estimulando outros a buscar faixas superiores também, então, isso é um aspecto importante, mas, conclui ele, sejam quais forem as circunstâncias, estejamos atentos à fé para servir e compreender, reconhecendo que todas as provas de hoje são recursos e instrumentos de que se vale a providência divina a fim de conduzir-nos à vida melhor de amanhã, então, enquanto cristãos, cabe-nos reconhecer que Jesus não nos prometeu facilidades, ele preparou os discípulos naquele tempo como preparou os discípulos do povo, falando que para a implantação do reino haveriam lutas, há no evangelho a cruz e Jesus a todos que o seguem ele diz, tomem a cruz, a cruz da disciplina de si mesmo, da renúncia, da transformação, então, isso faz parte, tenhamos confiança, mas, vejamos além, entendendo que todas as provas de hoje são recursos com os quais Deus nos prepara para a vida melhor de amanhã, então, como nunca, creio que o grande trabalho do Espiritismo é abrir horizontes, abrir horizontes do infinito, porque em trazendo essa visão para aqueles que convivem conosco, conseguirão cada um deles redimensionar as suas lutas, porque quando eu tenho por pano de fundo o infinito e a grandiosidade da vida que o Espiritismo nos apresenta, toda prova, toda dificuldade do momento torna-se bem menor, torna-se bem mais suportável do que quando não enxergava nada para além, então, é aquilo que Victor Frank, eu já dizia, que gosta muito, quem tem um porquê, suporta qualquer como, então, se a minha vida está preenchida de sentido e o Espiritismo e o Evangelho do Cristo nos inundam de sentido em nos falando dessa vida grandiosa, então, os comos serão aí detalhes, porque nós estamos repletos de porquês e como o Espiritismo traz esses porquês da vida que saibamos vivê-los na nós para levá-los também a outros. Então, é isso, prudência, amorosidade, o dar a outra face, lembrando aí a oração de Francisco de Assis, onde houver ódio que eu leve ao amor, onde houver treva que eu leve à luz, então, sempre essa contraposição, porque foi o que Jesus fez. Se o nosso tempo é desafiador, o tempo do Cristo e dos primeiros cristãos era mais ainda, porque lá as coisas eram dificílimas. E o que Jesus fez? Entrou em embates desnecessários? Não, ele simplesmente apresentou um outro Evangelho, um outro modo de viver, porque Roma tinha o seu Evangelho, a gente esquece isso, Roma, tinha o Evangelho, o Evangelho romano, o modo de viver de Roma, e o Cristo, então, apresenta um outro Evangelho, o modo de viver segundo as leis divinas. Então, ele sempre apresentou essa outra face, que é isso, o que nos cabe. Unindo aí, o bom senso de Kardec com a luz de Jesus, devemos realmente passar por esse momento como espíritas, cristãos, colaborando com a espiritualidade superior na regeneração, a começar de nós mesmos. Eram essas as nossas reflexões, que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre.